Graça e paz, graça e paz. Eu estou dentro da história. Eu entrei num exercício de imaginação e eu estou no ano 30 a 33 aproximadamente, depois de Cristo, quando aconteceram os fatos que eu vou lhe contar agora. E a notícia não é boa, a notícia não é boa. Jesus está morto. Jesus está morto. Mas isso ainda é pouco, porque quando eu lhe contar tudo o que aconteceu antes da morte, você vai ver quão terrível foi o que aconteceu a partir de ontem à noite. Jesus entrou em agonia. Por volta de 22 horas da noite de ontem, Jesus, no Getsemane, entrou em agonia. Ele chegou a suar sangue, porque o momento estava chegando, a hora estava chegando e ele sabia de tudo o que iria acontecer. Ele era o filho de Deus e ele tem onisciência com o Deus encarnado. Então, nada era encoberto. Ele anunciou tudo o que aconteceria. E aí, por volta de 24 horas, chegam homens armados, uma turba de homens armados, dirigidos por Judas. Judas, um dos que andou com ele, um dos que se assentou à mesa com ele, um dos que viu ele fazer milagres, um dos que viu a bondade que emanava dele. tudo o que ele fazia era visto pelos seus discípulos. E Judas estava entre eles. E Judas combina com aqueles homens que ele identificaria Jesus com um beijo. Aquele a quem eu beijar é esse que terá que ser preso. E assim foi. Jesus é beijado por Judas. Jesus sabia disso. Jesus havia anunciado quando chegou com os seus discípulos que ele seria traído. Mas a dor do acontecimento foi pior do que a notícia que ele tinha para dar. Enfim, Judas o beija, os homens o prendem e o levam para a casa de Anás, o sogro do sumo sacerdote Caifás. Mas veja bem, 24 horas, quando Jesus é preso por aqueles homens, ele diz que era chegada a hora das trevas. 24 horas, escuridão, traição, prisão. Era a hora das trevas. E Jesus é levado não para a autoridade. Jesus é levado para a casa de um homem, genro do sumo sacerdote. Por quê? Porque aqueles homens estavam articulando há algum tempo a prisão e a morte de Jesus. Eles estavam muito incomodados com a presença do Filho de Deus na terra. Eles não suportavam aquele que vinha e confrontava toda a religiosidade deles. Eles não suportavam os milagres que ele fazia nos dias de sábado, porque ele queria provar que o sábado era nada. Ele era maior do que o sábado. Aqueles homens não se conformavam dele andar e comer com pecadores, quando eles se sentiam a alta estirpe religiosa e não se misturavam com os homens. Aqueles homens não suportavam que Jesus tivesse uma prostituta, ex-prostituta, mulher da qual havia tido o endemoniamento de sete demônios e agora andava com Jesus na sua caravana. Aqueles homens não suportavam que Jesus estivesse com o leproso para curá-los. Aqueles homens eram confrontados por Jesus todos os dias dos três anos que Jesus andou entre os homens. E aqueles homens estavam articulando a sua morte. Sorrateiramente, às escuras, às escondidas, eles estavam articulando a morte do Filho de Deus. E Jesus é levado para a casa de Ainás. Ali, ele é inquirido, começa a inscrição e ele é esbofeteado por um servo daquele homem. Mas ele se coloca mudo, ele não reage. Ele se coloca como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, exatamente como foi profetizado por Isaías. E ali, ele fica algumas horas, depois, ainda na madrugada, ele é levado para a casa do sumo sacerdote Caifás. De um lugar para o outro, arrastado como um preso comum, o Filho de Deus foi levado. Nesse ínterim, há um homem que andou com ele, um homem que compartilhou tantas coisas com ele, um homem que foi chamado por ele para ser pescador de homens e o nega, o nega três vezes. É Pedro. Pedro, um dos mais chegados. Ele tinha muitos seguidores, ele tinha doze discípulos e desses dois discípulos, ele tinha três mais chegados, Pedro, Tiago e João. Então, era um discípulo mais chegado, um discípulo íntimo dele. Nega, ele está sendo maltratado, humilhado, esbofeteado, dentro da casa e no pátio fora. Pedro está lá e nega Jesus três vezes. Depois que ele é levado para a casa de Aenás, continua o inquérito. Continua o inquérito e está escrito, os evangelhos contam, que eles estavam procurando testemunhas para falar contra Jesus, para dar falso testemunho. Porque eles não queriam mais nada além do que a crucificação. Eles queriam um testemunho que o condenasse. E eles foram atrás de falsos testemunhos para deporem contra Jesus. Até que chega o momento que Caifás pergunta se ele era o filho de Deus. E ele diz, eu sou. Quando ele diz, eu sou, era tudo o que Caifás queria. Era uma argumentação que seria tida como blasfêmia. Ele é um blasfemo. Ele diz ser o filho de Deus. Como que um homem comum, um homem de carne e osso, se diz filho de Deus? Isso é contra tudo que pregamos? É contra a religião que temos defendido? Certamente Caifás pensou dessa forma. E Caifás agora tem argumentos para levá-lo para Pilatos. E leva Pilatos. E leva só quando amanheceu o dia, a noite inteira, a noite inteira. Ele foi torturado psicologicamente. A noite inteira ele foi humilhado por homens. A noite inteira ele foi afrontado na sua divindade. Mas ele calou-se. Calou-se. É para isso que ele veio. É para isso que ele veio. Depois ele é levado logo de manhã na presença de Pilatos. Ainda era o dia amanhecendo. O dia estava amanhecendo. Porque quando o galo canta e Pedro nega Jesus, era madrugada. Então até a madrugada ele permaneceu na casa do sumo sacerdote sendo humilhado, envergonhado e atacado por homens ímpios. Homens que se diziam religiosos, mas que não tinham Deus, nem temor de Deus em seus corações. E aí ele é levado para Pilatos. Pilatos o recebe. Pilatos recebe, recebe aqueles homens, aquele grupo de... Era um conselho na verdade. Era um conselho de homens. Eram vários homens. Eram religiosos, eram líderes, eram anciãos, eram pessoas que tinham nome no meio dos judeus que se juntaram todos para falar contra Jesus. e eles levam aquela turma, leva Jesus até Pilatos. E Pilatos escuta o relato deles. Pilatos sabe que o assunto é de religião. Eles não suportam aquele que veio para confrontar a religiosidade. E Pilatos diz, mas ele me parece inocente. Mas ele me parece inocente. E mesmo assim, aqueles homens dizem, não importa, nós queremos que você o julgue. E Pilatos diz, mas eu não tenho. Eu não tenho como julgá-los sendo ele inocente. Julguem vocês. E aqueles homens respondem, na nossa lei, na lei dos judeus, não há previsão legal para condená-los. Veja bem o que isso significa. Eles não tinham argumentos, outros que não fossem religiosos, mas na religião deles não havia previsão legal para condenação. Aquele homem estava sendo condenado porque dizia que era o filho de Deus e não havia na lei dos judeus nenhuma previsão legal para esse tipo de condenação. Então eles querem uma argumentação jurídica, plausível, e eles pedem que Pilatos faça isso. Pilatos diz, não tenho previsão legal para isso. E aí Pilatos o envia para Herodes. Herodes recebe Jesus. Isso tudo acontecendo logo no início da manhã. Herodes recebe Jesus. Herodes despreza Jesus. Primeiro ele queria ver Jesus para ver Jesus operar milagres. Mas Jesus não estava ali para operar milagres. Jesus estava ali para ser julgado por uma acusação de blasfêmia. E Pilatos o despreza, e os soldados de Pilatos, Herodes o despreza, Herodes o despreza. Herodes devolve ele para Pilatos. Olhe bem, olhe bem. Do Getsemane para a casa de Ainás, da casa de Ainás para a casa de Caifás, da casa de Caifás para a fortaleza de Antônia, para Pilatos, de Pilatos para Herodes, de Herodes para Pilatos de novo. Ele estava sendo jogado de um lado para o outro, porque não havia nada, realmente nada contra ele. Até que chega Pilatos novamente, Pilatos de novo diz, olha, me parece inocente, me parece inocente, mas tudo bem, vamos mandar flagelá-lo, vamos flagelá-lo. E Pilatos certamente faz isso para satisfazer aquela horda sanguinária que queria maltratar Jesus. E Pilatos manda dar 40 chibatadas. Ele é açoitado, os soldados o vestem com um manto de púrpura e coloca uma coroa de espinhos na sua cabeça. E ele é espancado brutalmente, brutalmente, mesmo sabendo Pilatos que ele era inocente. Chega o momento da inquirição, Pilatos o inquere e ele fica quieto, não tem mais o que falar, não tem mais o que falar. Pilatos diz, sabe que eu tenho poder para te crucificar ou para te libertar? Ele responde para Pilatos, nenhuma autoridade teria sobre mim, se do céu não te for a dada. É meu pai que te colocou aí. Também ele diz, se eu quisesse, eu pediria 12 legiões de anjos. e eles viriam a meu favor e meu socorro. Lá no Getsemane, quando ele está em agonia, a palavra diz que um anjo foi consolá-lo. Um anjo foi consolá-lo quando ele estava suando sangue. Ele tem o apoio de anjos. Se ele quisesse, ele poderia pedir 12 legiões de anjos. Mas ele ficou mudo, 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 mudo. E dessa forma, ele foi condenado porque aqueles homens, os religiosos, aquela horda de conselheiros, inclusive magistrados e anciãos do povo judeu, pediram uma crucificação dele. Liberaram Barrabás. Ele poderia ter sido liberado, aquele dia poderia ter sido um dia de tortura só, mas não de morte. Mas eles estavam insatisfeitos. Crucificam, crucificam, é o que eles queriam. E aí Jesus foi levado para a cruz. De Pilatos, ele foi levado para a cruz. Ele levou a própria cruz até um pedaço. Caminhou com a cruz às costas, até que alguém veio e o ajudou a levar. E ele foi levado para um monte chamado Gógota. Ele foi levado para um monte chamado Gógota. E ali, sem nenhuma misericórdia daqueles soldados, sem nenhuma complacência, sem nenhuma capacidade de ter tolerância por alguém que já estava tão machucado, eles pregaram Jesus naquela cruz. eles pregaram as suas mãos, eles pregaram os seus pés. E eles levantaram aquela cruz, e eles o crucificaram. O Evangelho de Mateus consta que ele ficou em agonia da hora terceira até a hora nona. Sabe o que significa? Seis horas. Seis horas de agonia. Seis horas de dor, seis horas de sofrimento. Alguém que já havia passado a noite inteira em tortura. Alguém que já havia sido espancado brutalmente. Agora está cravado numa cruz. Seis horas de agonia. Seis horas sangrando. Seis horas com a compressão dos pulmões. Seis horas dependurado naquela cruz. Ele não resistiu. Ele não resistiu. Na hora nona, que é aproximadamente 15 horas ou 3 horas da tarde, ele morreu. Ele morreu. Jesus morreu. E ele foi tirado daquela cruz, porque um homem pediu para sepultá-lo. Um homem que tinha um túmulo recém aberto, que estava bem próximo dali. Levou o corpo e colocou. E colocou naquele túmulo. Jesus foi tirado da cruz, morto. Ele está morto. Ele está morto. Foi colocado no túmulo. Foi rodada uma pedra para tampar o túmulo. E ele está morto. Ele está lá dentro. Lá dentro do túmulo. Essa é a notícia que eu tenho para você. Ele sabia que tudo isso ia acontecer. Ele sabia. Ele sabia. Ele veio para isso. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia que ele seria o Cristo. Cristo é o inocente morrendo pelo pecador. Ele sabia disso. Ele sabia tudo o que se referiu à vinda dele. Cumpriu-se. Ele nasceu de uma virgem. Ele nasceu em Belém. Ele foi contado entre os maus feitores. Porque na crucificação, do lado direito e do lado esquerdo, tinha maus feitores. Ele morreu. Ele morreu. Jesus está morto. Jesus está morto. Essa é a notícia. Essa é a notícia. Já escureceu? Todos os seus seguidores foram para casa. Todos os seus seguidores foram para casa. As mulheres que acompanharam Jesus desde a Galiléia. Elas foram para casa. Elas foram para casa. Sexta-feira, não pode ficar na rua. Elas foram para casa. Jesus está morto. Ele está no túmulo. Ele está morto. Ele está morto. Os seus discípulos foram para casa. Maria Madalena, da qual saíram sete demônios, foi para casa. Maria, sua mãe, foi para casa. João a levou. João a levou. Todos foram para casa. Todos foram para casa. Ele está sozinho, morto. Morto naquele túmulo. Não foi só a morte o que de terrível aconteceu desde ontem à noite. Foi tudo isso que eu te narrei rapidamente. Mas vai para os evangelhos, você vai ver. Quão terrível foram essas horas entre as 22 horas de ontem e as 15 horas de hoje. Quão terrível foram essas horas. Horas de agonia, horas de humilhação, horas de vergonha, horas de sofrimento. Horas de abandono. O grito dele na cruz antes de morrer. Não foi que dor, não foi que coroa de espinhos terrível, não foi estou machucado. O grito dele na cruz foi Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai o abandonou naquela cruz. O Pai o deixou naquela cruz. O Pai não podia chegar perto daquela cruz, porque o pecado de todos os homens estavam ali naquela cruz. Porque pela profecia de Isaías, ele foi moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Então as feridas dele eram para curar a minha vida e a sua vida. E o meu pecado e o seu pecado foram levados para aquela cruz. E o Pai não chega no lugar do pecado. Por isso ele foi abandonado pelo Pai. E agora ele está morto. Ele está morto. Jesus está morto. Jesus está morto. Sozinho no túmulo. Nenhum seguidor. Nenhum discípulo. Ninguém. Nem sua mãe, nem seu pai. Nem seus amigos. Nem o Pai Celestial. Ele disse que Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o Pai não passou. E ele obedeceu. E o obediente foi até a morte e morte de cruz. E ele está morto. Ele está morto. O dia está terminando. Escureceu. Ele está no túmulo. E ele está morto. Essa é a notícia que eu tenho. Essa notícia é triste demais. Mas eu não posso dar outra notícia. Essa é a notícia da sexta-feira. Da paixão. Da sexta-feira santa. Da sexta-feira da morte. Essa é a notícia. Escureceu. E ele morreu. 33 anos ele andou entre os homens. Ensinou tantas coisas. Fez tantas maravilhas. Deus deu tanta demonstração de amor. Fez aquilo que nunca ninguém tinha feito. Restou mortos. Fez paralítico andar. Deus deu vista aos cegos. Acalmou o mar. Multiplicou pães e peixes. Amou as pessoas de uma forma incondicional. Amou as pessoas de uma forma incondicional. Mas ele está morto. Está morto. Ele veio e ele fez diferença. Ele fez diferença entre os homens. Ele era um homem completamente diferente dos homens que havia naquele tempo. Ele tinha sempre uma palavra de bondade. Uma mão estendida. Ele não julgava ninguém. Não condenava ninguém. Ele veio para salvar as pessoas. Os discípulos, às vezes, se surpreendiam com essa bondade. Mas ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Sexta-feira, ele está morto. Ele está morto. Eu sinto muito. Eu sinto muito dar essa notícia. Mas é a única notícia que eu posso dar nessa sexta-feira. Ele está morto. E lembra? Eu estou falando para você do ano 30 a 33 da nova era. Da sexta-feira da paixão. Da sexta-feira que precedeu todas as dores que ele teve antes do Calvário. E da sexta-feira do Calvário. Ele está morto. Ele está morto. Obrigado.